Meio dia e 33 horário de Brasília e o futebol sul-americano foi surpreendido por uma denúncia que põe em dúvida o resultado de dois jogos da principal competição do continente, a Taça Libertadores. Escutas telefônicas divulgadas por uma televisão argentina levantam suspeita de que o Santos de Pelé em 1964 e o Corinthians de 2013 foram prejudicados pela arbitragem. Numa entrevista exclusiva ao repórter André Hernan, o paraguaio Carlos Amaridia, juiz da polêmica partida entre Corinthians e Boca Juniors, nega fazer parte de qualquer esquema. Jogos marcados por erros de arbitragem, prejudicados que não conseguem esquecê-los. A influência de um poderoso cartola e um árbitro que tenta se livrar das suspeitas. As pessoas que me conhecem sabem que quanto maior a pressão é melhor para mim. Quem não deve não teme. O bem sempre vai vencer o mal. Toda esta trama veio à toa nas últimas semanas e relembrou a partida em que o Boca Juniors eliminou o Corinthians da Copa Libertadores de 2013 em um jogo marcado por polêmicas. A torcida corinthiana tem na ponta da língua três erros cometidos pelo árbitro paraguaio Carlos Amarilha naquela partida. Dois gols mal anulados e um pênalti não marcado. Amarilha admite ter errado, mas apenas na jogada em que o lateral Marim toca a bola com a mão dentro da área. Houve erros do jogo. No meu caso, teve uma jogada com mão na bola que ficou clara, mas eu estava atrás da jogada e os jogadores me cobriam. Foi uma jogada que se viu na televisão. Não vimos e cometemos o erro. Os erros de dois anos atrás voltaram à discussão após a revelação de uma ligação telefônica entre Julio Grondona, então o presidente da Associação de Futebol Argentino e Abel Nheco, da Comissão de Arbitragem da Comebol. Na conversa, em 2013, eles tratam sobre a escalação de Amarilha para o jogo e dão a entender que ele ajudou o clube argentino. Nesta semana, Nheco emitiu um comunicado isentando a Amarilha de má intenção nos erros de arbitragem. Para o juiz, a gravação da conversa foi uma montagem para prejudicá-lo. As pessoas aproveitam isso para criar polêmica. Isso foi investigado na Argentina, não deu em nada. Ficou claro que era uma montagem de um programa de TV. Responsável pela divulgação da escuta na TV Argentina, o jornalista Luiz Marrú contesta as alegações de Amarilha. Acho que deveríamos pedir para o Amarilha contratar um médico. Pode ser um psiquiatra ou um médico para ouvir melhor, porque a escuta que menciona a Amarilha é apenas uma. Provavelmente, ele esteve tão distraído ouvindo as escutas quanto apitando suas partidas. Porque qualquer um que entende o mínimo de futebol sabe que o Amarilha está muito distraído, ou não é um bom árbitro, ou há algo errado por trás disso. A escuta também mostra que a influência de Grondona sobre as arbitragens vinha de muitas décadas e pode ter prejudicado até o fantástico Santos de Pelé. Falando com Nheco, eles relembram que na semifinal da Libertadores de 1964, o Independiente, clube então presidido por Grondona, teve apoio dos bandeirinhas para ganhar do Santos. A crônica do jornal Correio da Manhã, no dia seguinte ao jogo da Vila Belmiro, é crítica ao trio de arbitragem. O juiz britânico deixou de marcar várias faltas, além de não ter assinalado diversos impedimentos da linha argentina. A gente não podia dar um ataque que eles estavam sempre com a bandeira de pé. Foi realmente a situação suspeita do trio de arbitragem, nós ficamos com a pulga atrás da orelha. As gravações telefônicas fazem parte de uma investigação sobre Júlio Grondona, que por 40 anos foi o todo poderoso do futebol argentino e ocupava também a vice-presidência da FIFA até sua morte no ano passado. Chamavam Grondona de o poderoso chefão, mas ele era mais do que isso. Nada se fazia sem o seu conhecimento. Nada era decidido sem consultá-lo, desde a escolha dos árbitros até os contratos, os patrocinadores, os direitos de transmissão, incluindo a escolha das sedes da Copa do Mundo. A divulgação do áudio já trouxe consequências. Com o apoio da CBF, a diretoria do Corinthians fez um pedido a Comebol. O clube paulista quer que Amarilha nunca mais apite um jogo do Corinthians. A situação de Carlos Amarilha é cada vez mais complicada. Enquanto a Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, que tem sede aqui no Paraguai, não iniciar uma investigação, o árbitro não poderá apitar os jogos do campeonato local. Essa decisão foi tomada pela entidade máxima do futebol paraguaio, depois que o nome de Amarilha apareceu nas escutas telefônicas. Não tenho a menor dúvida de que tudo será esclarecido. Acredito em Deus e logo estarei apitando outra vez. Aos 45 anos, Carlos Amarilha vai se aposentar em dezembro. Considerado um dos melhores árbitros do futebol sul-americano, ele tem agora apenas seis meses para limpar uma carreira de 27 anos de arbitragem.